Eu me recordo ainda Sorriso em gozo deixei Garotinha linda Doce brilho no olhar Feito uma gazela linda Prenúncio e desejo de amar Quem me dera agora Adormecer e sonhar E no sonho de amor Poder outra vez te abraçar E abraçar a saudade incendeia Sentindo teu corpo meu E o pulsado teu sangue na veia Meu corpo estremece no teu E abraçar a saudade incendeia Sentindo teu corpo meu E o pulsado teu sangue na veia Meu corpo estremece no teu Quem me dera agora Adormecer e sonhar Adormecer e sonhar E no sonho de amor Poder outra vez te abraçar E abraçar a saudade incendeia Sentindo teu corpo meu E o pulsado teu sangue na veia E o pulsado teu sangue na veia Meu corpo estremece no teu Eu E o pulsado teu sangue na veia E o pulsado teu sangue na veia E o pulsado teu sangue na veia Obrigado.